Vídeo de hoje, cálculo do ΔH utilizando a lei de Hess. Primeiramente, o que diz a lei de Hess para nós? Ela diz que o ΔH de uma reação, ele é independente do caminho que a reação segue. Se ela acontece em uma etapa, duas, três, dez, vinte etapas, não interessa. Me interessa saber quais são as condições iniciais dos reagentes iniciais e as condições finais dos últimos produtos. Sabendo as condições dos primeiros reagentes e dos últimos produtos, eu sei o ΔH da reação. Beleza? É mais ou menos como a variação de espaço lá na física. Se um corpo sai de um ponto A, passa por um ponto B, C, D, E e chega no ponto F, não interessa o caminho percorrido. Para você saber a variação de espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. Pronto, acabou. Muito bem, como a gente usa isso aí? Na lei de Hess, a gente sempre vai ter uma equação problema, que é aquela cujo ΔH você quer determinar. E você vai ter equações auxiliares, que mexendo matematicamente com essas equações, multiplicando, dividindo, invertendo, a gente vai conseguir, após a soma dessas auxiliares mexidas, gerar aquela que a gente quer. E aí a gente consegue achar o ΔH. Beleza? Vamos para um exemplo para você poder entender, tá? Então, olha só. No exemplo, está sendo perguntado para você qual é a entalpia de formação do CH₄. Veja que ele te deu aqui três equações auxiliares. Veja como resolve. Primeira coisa é montar a equação de formação do metano. A gente viu lá na aula número 2 como é que faz entalpia de formação. Então, a equação de formação é aquela em que eu vou produzir o CH₄ a partir dos seus elementos no estado padrão. Tá lá? Carbono grafite é o padrão e 2H₂ gasoso para gerar o CH₄. Ele quer o ΔH daquela equação ali. Para isso, eu vou usar essas três auxiliares. E você vai se perguntando do que você precisa. Por exemplo, para você conseguir fazer essas auxiliares se transformarem naquela que você quer, você precisa de um carbono grafite do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Onde que a gente tem carbono grafite? Olha só. Está aqui. Na equação número 1 tem carbono grafite. Que lado ele está? Na esquerda, que é o lado que eu preciso. Quantos mols tem? 1. Assim como eu preciso. Então, é só manter essa expressão do jeito que ela está. Não precisa mexer com nada. Está tudo certinho ali. Beleza? Então, vá se perguntando do que você precisa para chegar na sua equação problema. Muito bem. Continuando, a gente precisa de 2H₂ gasoso para conseguir a nossa equação problema. Onde que tem H₂ gasoso nas auxiliares? Aqui, na equação de número 2. Que lado está? Do lado esquerdo. Como eu preciso lá, antes da setinha. Beleza? Só que eu preciso de 2H₂ gasoso. E aqui só tem 1. O que você vai fazer? Você vai multiplicar por 2 a equação de número 2. Perfeito. Você vai dobrar a equação de número 2. Então, olha lá. Dobra todo mundo. 2H₂. O O₂ virou 1. Duas águas. E dobrou o ΔH. Voltando lá. Olha só. Dobrei todo mundo. Está vendo? Voltei. Dobrei todo mundo. Inclusive, o ΔH. Beleza? Joia. O que mais você precisa? Você precisa de 1CH₄ lá do lado dos produtos. Lá na direita. Aqui você tem o CH₄. 1 mol de CH₄. Do jeito que você quer. Só que aqui ele está na esquerda. E na nossa equação, na direita. Então, nós vamos inverter essa equação para ter o CH₄ lá no final do jeito que a gente precisa. Percebeu? Olha só. Voltando aqui. CO₂ e 2H₂O vieram para o começo. CH₄ e 2O₂ foram lá para o final. Inverti a equação para que eu tivesse o CH₄ lá no fim, como eu preciso na minha equação problema. Mas aí eu troquei o sinal do ΔH. Beleza? Então, você já acompanhou a sua equação problema. Já cuidou do carbono grafite, já cuidou dos hidrogênios, já cuidou do CH₄. Então, nós vamos unir essas equações auxiliares e ver se elas geram para a gente aquela que a gente está querendo. Para isso, a gente começa a matar quem é comum ali. Quem está como reagente e produto. Então, você tem lá, carbono grafite lá no começo. Não tem lugar nenhum. Então, não pode cortar. Veja que você tem O₂. Tem 1O₂ na primeira equação e 1O₂ na segunda equação. E lá na terceira tem 2O₂ no final. Então, a gente pode matar todo mundo. Todo mundo que for reagente e produto, você pode cortar. Beleza? Continuando, tem CO₂ lá no produto, tem CO₂ no reagente. Pode matar. Beleza? O que mais? 2O₂ no produto, 2O₂ no reagente. Agora, a gente soma tudo o que sobrou e vê se deu a equação problema. Somando tudo o que sobrou, está aqui. Chegamos na equação problema. Então, o ΔH da equação problema é a soma daqueles ΔH lá em cima. 17,9 quilocalorias liberadas, ΔH negativo. Belezinha? E aí, que hora é agora? Hora do exercício perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados. Combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do professor Marques. Dá uma passadinha lá depois dessa aula. Combinado? Música De volta com você, vamos ao vídeo de exercício dado, esse aqui. Ele fala do metanol, uma substância tóxica que pode matar se for ingerida. Essa aqui é a expressão da síntese do metanol. Está lá, uma das formas de se produzir metanol. CO mais gás hidrogênio, produzindo metanol. Beleza. A partir dessas equações termoquímicas, ele quer saber qual seria, então, o valor da síntese do metanol em quilojoules por mol. Beleza. Então, olha só, ele deu essa equação, que é a síntese do metanol, e deu essas equações auxiliares, como sendo a combustão do metanol, a combustão do hidrogênio, a combustão do CO, certinho? E ele quer que, através dessas equações, a gente descubra o ΔH daquela reação lá de cima. Como vamos resolver isso? Utilizando a lei de Hess, professor? Perfeito! Então, vamos lá. Você tem que ir procurando lá na equação problema o que você precisa. Então, você precisa de um CO do lado esquerdo. Qual dos auxiliares tem CO? Ó, última equação aqui tem o CO. Um mol do lado esquerdo, do jeito que você precisa na sua equação problema. Então, é só manter essa reação, não tem que fazer nada. O que mais a gente precisa? 2H₂ gasoso lá do lado esquerdo. Lá na equação em amarelo, ó. 2H₂ gasoso. Onde que tem H₂? Está aqui, ó. Segunda equação está aqui o H₂. Só que eu preciso de 2H₂ gasoso. Então, a gente multiplica por 2 essa equação. Está lá? Multipliquei por 2. Vou voltar para você ver, ó. O H₂ vai ficar 2, O meio O₂ vai virar 1, O₂. E o 1, H₂O vai ficar 2, H₂O. Dobrando o ΔH também. Olha lá. Dobrou todo mundo. Beleza? Beleza. Então, agora eu tenho os 2, H₂ gasosos que eu preciso ali. O que mais eu preciso? O metanol, CH₃OH. Um mol dele lá na direita. Ó, está aqui o metanol, ó. Só que ele está do lado esquerdo. E eu preciso, então, inverter essa equação. Percebeu? Olha só. Inverti a equação. Quem estava no fim vem para o começo. Quem estava no começo vai para o fim. E troca o sinal do ΔH. Ele era negativo. Passa a ser positivo. Belezinha? Tranquilidade? Muito bem. Está lá agora o metanol que eu queria. Pronto. Todo mundo da minha equação em amarelo, eu já conferi. Então, a gente vai somar essas equações e ver se a soma delas gera aquela que eu quero. Tudo que tem antes e depois, você pode cortar. Então, vamos ver o que a gente pode cortar aqui. Está lá. CO₂ com CO₂. O que mais? Água com água. O que mais? Olha os O₂. Você tem 1O₂ mais 1,5 O₂. 1 mais 1,5 dá 1,5. 1,5 antes e lá no final tem 3 dividido por 2. 3 sobre 2 é 1,5. Então, vai cortar todos os O₂. Então, está lá. Corta todo mundo. Beleza? E aí, a gente parte para a soma. Soma o que sobrou. O que sobrou é a equação que você quer, é a equação problema. Então, o ΔH dela é a soma dos ΔHs menos 217 quilojoules por mol. Beleza? Tranquilidade? Então, a resposta é B. B de beleza. Chegamos ao final de mais uma aula. Mais uma batalha vencida por você, hein? Que legal. Então, a gente se vê num próximo vídeo aí. Não se esquece, se inscreva aqui no canal e já deixa aquele like. Goodbye, como eles dizem lá. Não se esquece, se inscreva aqui no canal. E aí, gente... E aí, gente... Obrigado.